A Michórdia de Temáticas é uma oferta Mel. Com o Mel Drive não gasta um byte de internet para usar o GPS. Saiba mais em mel.pt e é também uma oferta continente. O segredo da Dona Florinda está nos preços baixos. Siga o exemplo e comece já a poupar. Michórdia de Temáticas Michórdia É mesmo uma Michórdia de Temáticas Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma Michórdia de Temáticas Bom dia! Hoje eu gostaria de aproveitar este espaço que aqui desenvolvo diariamente na Rádio Comercial para lançar uma campanha. Uma campanha? Como se chama a campanha? Chama-se Vamos Evitar Certos Esfregares. Vamos Evitar Certos Esfregares. E em que é que consiste? Quando ouvirem o indicativo, vocês vão perceber. Vamos evitar Certos Esfregares. Sim, vamos evitar Certos Esfregares. Mas queres ver tudo? Evitar Certos Esfregares. Yeah! Evitar Certos Esfregares. Evitar Certos Esfregares. Proporciona vários tipos de esfregar. E esta campanha é contra alguns desses esfregares. Ricardo, podes dar exemplos de alguns desses esfregares? Sim, Nuno. Por exemplo, o esfregar que trago hoje à vossa consideração. O esfregar que ocorre em filas. Estamos numa fila, por exemplo, de supermercado. E o cliente que está atrás de nós, em vez de guardar uma distância mínima aceitável, aproxima-se demasiado e inicia um incomodativo esfregar. É verdade. E nós damos um passo em frente para fugir àqueles esfregar e a pessoa vem atrás de nós. E de repente a fila está extremamente compacta, porque na tentativa de fugir a estes frega-cidadãos, nós fomos nos aproximando de outro cidadão. Mas porquê que o esfrega-cidadãos é nocivo para a sociedade? Primeiro pelo contacto físico indesejado. Segundo, por causa do fenómeno baldeário. Mas que fenómeno é esse? Wanda, isto é um teorema. Se dois seres humanos mantiverem alguma distância entre si, a vida decorre sem problemas. Mas se conviverem demasiado próximo um do outro, começa a cheirar a balneário. Vamos continuar a desenvolver o assunto. E como é que devemos agir na presença de uns frega-cidadãos, Ricardo? Oh, Vasco, eu costumo deixar muito claro que o esfrega-cidadãos é um esfrega-cidadãos. Porque eles às vezes não sabem. Neste preciso momento há inúmeros ouvintes a pensar Ah, sim, sim, realmente já fui aborrecido em filas por um destes esfrega-cidadãos. Mas nenhum admite. Espera lá, e será que eu também já fui um esfrega-cidadãos? Este exame de consciência é muito importante e tem de ser levado a cabo. Ricardo, porquê que um esfrega-cidadãos esfrega-cidadãos? Oh, não, 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 é por estar ansioso. Quer despachar-se da fila rapidamente e tem a ilusão de que quanto mais próximo do cliente da frente estiver, mais depressa se vai embora. Devia haver um daqueles pauzinhos que dizem Cliente seguinte, e que nós pomos entre as compras, mas para pôr entre os clientes. O meu método é confrontar os esfrega-cidadãos com o facto de estar a ser uns esfrega-cidadãos. Eu digo, por exemplo, meu caro amigo, este esfregar é motivado por ansiedade ou é para efeitos de recriação? E dizia-lhe, ah, não, é ansiedade. Eu não o acho assim tão atraente. E eu, bom, então vamos evitar este esfregar. Porque este tipo de marcação homem-homem nas bolas paradas já não se usa. Passa a marcar à zona, faz-se embora. E o que é que a pessoa faz? Normalmente afasta-se com receio de que haja lunaticidade perigosa. Outro estratagema bom é simular mesmo lunaticidade perigosa. Por exemplo, faço muito o que é olhar para o esfrega-cidadão que está atrás de mim a esfregar e dizer, bom dia, sabe-me dizer qual é o esfrega-cidadão? E normalmente resolve. Vou já aproveitar É uma oferta Mel Com o Mel Drive não gasta um byte de internet Para usar o GPS Saiba mais em mel.pt É também uma oferta Continente O segredo da Dona Florinda está nos preços baixos Siga o exemplo e comece já a poupar E da próxima vez for ao Continente Veja lá Fiquei em estado de choque Com um indicativo Foi incrível Aquela panóplia Foi espantoso O meu pai é um anti-esfrega cidadão Uma das recordações que eu mais tenho É vir às compras com o meu pai E ver o meu pai olhar para trás e dizer Minha senhora, sai no meu espaço É o meu pai Eu acho que já cheguei a dizer Chegue-se um bocadinho só Até às vezes estás a marcar o teu código no multibase E a pessoa está ali atrás Eu não, eu gosto, eu aprecio companhia Você gosta do calor humano Eu não é ao contrário Eu não digo, chega-se aqui um bocadinho ao pé de mim Mas atenção, eu gosto do pai do Vasco que diz Está no meu espaço E se envolve definir um espaço Sim, sim E depois se identificar Ultrapassou a fronteira do meu espaço No fundo, na analogia com o futebol Faz todo sentido que é a distância para a barreira Claro Todos nós temos os 9 metros e 15 Claro Isto agora é meu Marcos, 9 metros e 15 é a distância entre a bola estar parada para a barreira Apesar de que tu dá coisas a que eu consigo chegar Nada disso interessa O essencial a reter é Bom dia, sabe-me dizer qual é o Não, 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 não Não, 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 não